Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Acho que é muito importante sempre a gente, enfim, falar sobre informações, propagar informações a respeito de tudo e, inclusive, dos transtornos psiquiátricos, que muitas vezes são mal compreendidos e são vistos de um modo que acaba trazendo mais problemas para as pessoas, justamente por essa, às vezes, dificuldade que surge dos preconceitos que a gente já estabelece, até por falta de informação. Isso vale para a sociedade em geral. Então, acho que toda a divulgação que a gente possa fazer sobre o que são transtornos psiquiátricos, boa informação que a gente possa passar, contribui, inclusive, para que diminuam as dificuldades das pessoas de lidarem com isso. Então, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o uso de substâncias, que são o álcool e outras drogas, quando uma pessoa tem um transtorno de humor, que são as depressões e transtornos polares. Fala no plural porque a gente tem mais de um tipo de transtorno bipolar e mais de um tipo de depressão. Então, o uso no plural se aplica. Sim, por favor. Bom, eu vou falar brevemente para vocês, porque nem sei se todos estão familiarizados com os tipos de transtorno de humor que a gente tem. Basicamente, nós temos dois grandes grupos, que são os transtornos bipolares, naqueles em que ocorrem episódios de mania ou hipomania e a pessoa já teve um episódio de depressão mais frequentemente. Nem sempre isso ocorre. Então, ele é obrigatório, a presença do episódio de depressão é obrigatória quando a pessoa tem só hipomania. Se uma pessoa tiver já tido um episódio de mania, ela já é considerada tendo um transtorno bipolar, do tipo 1, que a gente chama, independentemente de ter ou não episódios de depressão. O episódio de mania é um quadro de exaltação do humor, do nosso funcionamento no que diz respeito ao humor. Então, a gente, quando tem o episódio de mania, a gente fica ou muito irritado ou muito agitado, com ideias de grandeza, às vezes, com uma agitação psicomotora maior, as pessoas tendem a falar muito, é difícil interromper a pessoa e dialogar com ela. A irritabilidade muito frequentemente está presente, então a pessoa se torna, às vezes, mais explosiva, pode se tornar, eventualmente, agressiva, embora isso não seja a regra, mas pode acontecer. Então, é um quadro onde a gente tem uma alteração, que é patológica, do funcionamento da pessoa, para cima, a gente chama, porque ela está mais acelerada, está, às vezes, alegre, de um modo que não é compatível com o que ela está experimentando naquele momento, e, como eu falei para vocês, possivelmente irritada, falando muito, dormindo pouco, com excesso de energia, se envolvendo em muitas atividades que, às vezes, são atividades que colocam a pessoa em certo risco, exemplo, fazendo compras exageradas e coisas assim. Enfim, então, isso é um episódio de mania descrito de um modo muito informal. A hipomania, ela tem, em geral, uma duração menor e uma intensidade também menor desses mesmos sintomas que eu falei para vocês. E a depressão é o polo oposto, né? A gente vai para essa perda de energia, de interesse nas coisas, muito frequentemente um sentimento de tristeza que não tem relação com o que a pessoa está vivendo naquele momento, né? A pessoa começa a ter um pessimismo exagerado, ideias de ruína, ela perde muito da capacidade ou das capacidades dela de executar as tarefas cotidianas que ela estava habituada a executar. Então, lógico que nos quadros graves, nos dois casos, nós podemos até sair da realidade, que é quando a gente tem sintomas psicóticos. Tanto na depressão quanto na mania grave, as pessoas podem vir a ter sintomas psicóticos. É quando a pessoa perde a capacidade de transitar na realidade, que é a realidade de todos nós. Então, a pessoa começa, às vezes, a ter alucinações, que são alterações da senso-percepção, ouvir vozes, ver coisas, né? Ou delírios, que são alterações do pensamento. A gente imagina coisas que não existem. Então, isso pode acontecer também nos quadros mais graves de transtorno de humor. Mas não é o mais frequente, isso é o mais raro, né? Os transtornos depressivos, a gente faz esse diagnóstico quando a gente tem somente episódios de depressão. Às vezes, a pessoa tem um único episódio na vida, às vezes, tem episódios repetidos de depressão. No caso dos transtornos depressivos, existem quadros que são mais prolongados, né? Duram pelo menos dois anos, sem um intervalo muito grande, assim, sem sintomas, que é a distimia. São sintomas depressivos mais leves, mas com uma duração grande. Não é um período pequeno que a pessoa fica assim. É pelo menos dois anos, em geral, muito mais do que isso. No caso dos transtornos bipolares, isso se chama ciclotimia. Ocorre do mesmo modo, quer dizer, são períodos de pelo menos dois anos, em que há muita oscilação do humor, como se fosse uma hipomania e uma depressão muito leve. A pessoa fica oscilando entre esses modos de funcionamento e isso acaba sendo prejudicial para a vida da pessoa, para o funcionamento global da pessoa. Frequentemente, os transtornos de humor são problemas recorrentes. Eles voltam de vez em quando, né? Então, a pessoa tem um episódio de mania agora, daqui a um tempo ela pode ter um episódio de depressão, depois um episódio de hipomania, às vezes um estado misto, onde a pessoa tem sintomas dos dois. Então, isso é... Geralmente, quem tem transtorno bipolar vai ter várias vezes na vida episódios de desregulação do humor. Quem tem a depressão recorrente, também, só que vai ter só sintomas depressivos. Normalmente, então, isso vai implicar em tratamentos que, às vezes, são muito longos e, às vezes, duram a vida toda. Então, as pessoas que têm transtornos de humor, especialmente transtorno bipolar, normalmente vai ter tratamento por muito, muito tempo ao longo de sua vida. Bom, com frequência, uma pessoa que tem o transtorno de humor, ela pode ter outros transtornos psiquiátricos que acontecem juntamente com o transtorno de humor e que a gente chama de comorbidade. Então, comorbidade é isso, é um outro problema de saúde que a pessoa tenha, que aconteça simultaneamente, os dois existem durante o mesmo tempo, embora não necessariamente com sintomas durante o mesmo tempo, mas eles existem ali durante aquele mesmo tempo e um interfere com o outro. Isso é importante na definição de comorbidade. Então, no caso dos transtornos de humor, nós temos várias comorbidades possíveis, como, por exemplo, transtornos de ansiedade, que muito frequentemente aparecem em pessoas que têm também transtornos de humor, transtorno depressivo recorrente ou um transtorno bipolar. O problema de uso de substâncias talvez seja a comorbidade mais comum, pelo menos nos transtornos bipolares. É o que aparece com maior frequência e depois vem os transtornos de ansiedade. Com a depressão também é uma comorbidade frequente, embora não tanto quanto com o transtorno bipolar. Quando eu falo em substâncias aqui, eu falei inicialmente isso, mas é importante frisar, eu estou me referindo a álcool, drogas que a gente conhece como as drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack, opióides, que é a heroína, que a gente tem pouco aqui, êxtase, enfim, tem uma infinidade aí de drogas, ou pelo menos um número muito grande, que são essas drogas que as pessoas chamam às vezes de drogas de abuso. Então, estão incluídas nesse termo substâncias que eu estou usando. E o tabaco também. O tabaco também é uma substância que causa dano à saúde, potencialmente, é considerada uma droga que, inclusive, dá muita dependência, como todos nós sabemos. Muitas dessas drogas são usadas de um modo que até era um termo de definição também desse tipo de substância, que é recreativamente. As pessoas usam buscando diversão, sensações diferentes daquelas que elas têm cotidianamente. Hoje esse termo é um pouco menos usado, porque, às vezes, isso amaina um pouco o sentido, a gravidade que tem, ou pode ter, o uso dessas substâncias na vida da pessoa. Independentemente da pessoa ter um outro problema de saúde mental, o uso de drogas, vamos chamar de ilícitas, é sempre um risco grande para a saúde e para o bem-estar das pessoas. Mesmo aquelas pessoas que não têm o que a gente pode chamar de dependência, por exemplo, de uma droga, mesmo para essas pessoas, muita gente fala, ah, mas eu uso só de vez em quando, só quando eu quero. Esse usar quando eu quero é algo muito perigoso, porque as drogas, elas têm propriedades químicas que vão fazer com que a nossa relação com elas, quando a gente usa essas drogas, o nosso organismo se modifique, se adapte à presença delas e esse organismo passa a exigir que a gente use outra vez essas drogas, que isso é mais ou menos a dependência. Então, o uso dessas drogas, maconha, crack, cocaína, êxtase, êxtase é um pouco menos, mas também, né, mas os opioides, muito, enfim, todas essas substâncias que são as drogas, ele é sempre muito arriscado, independentemente da gente ter um outro problema de saúde mental ou não. Quando a gente tem um transtorno psiquiátrico acontecendo junto, aí o risco é maior ainda. O álcool é uma droga lícita, né, a gente encontra o álcool para vender e a gente compra o quanto a gente quiser, mas o álcool, ele também pode implicar em problemas muito sérios para a saúde, tanto de quem tem problemas psiquiátricos, quanto de quem não tem. A gente pensa muito, quando pensa em álcool, nas pessoas que abusam do álcool, vão abusando, se tornam dependentes e aí a gente pensa muito nos problemas comportamentais, né, na embriaguez que torna as pessoas, às vezes, inconvenientes, às vezes, pessoas que se colocam em risco e colocam quem está perto também em risco. Mas o álcool tem outros problemas. O álcool usado excessivamente é uma das grandes causas de câncer do aparelho digestivo. Então, existem muitos problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool e que normalmente não são considerados pelas pessoas. Quando a gente também tem, então, um outro problema, um transtorno de saúde mental, mais arriscado ainda é o consumo do álcool. Embora a gente pense, bom, mas a gente pode beber socialmente, né, você vai a uma festa, tomar um drink, isso não significa necessariamente que você vá ter um problema com o consumo de álcool. Mas, quando a gente bebe muito frequentemente, todos nós nos colocamos em risco de fazermos um uso danoso à nossa saúde. O tabaco é sempre nocivo, né, o fumar é sempre algo que vai aumentar o risco, pelo menos, da pessoa ter um câncer pulmonar. 80% dos diagnósticos de câncer de pulmão no mundo se devem ao uso de tabaco, para a gente ver como é importante o dano causado pelo tabaco. A maconha, que muita gente pensa que não traz problemas de câncer pulmonar, ela traz também. Ela também tem muitos agentes carcinogênicos. Num baseado, ali existem muitos agentes que aumentam o risco da pessoa desenvolver um câncer de pulmão ou de outros órgãos do corpo, mas especialmente do pulmão. E os medicamentos, né? A gente pensa, às vezes, tem medicamentos que são usados de um modo que não foi prescrito pelo médico, né? A pessoa usa com outros objetivos e, às vezes, começa a fazer um uso repetido, frequente, de grandes quantidades, especialmente, menos de azepínicos, que são substâncias usadas para diminuir a ansiedade, para tranquilizar ou para induzir o sono. Muitas vezes, elas são usadas de modo abusivo pela pessoa que compra, às vezes, via internet, né, sem prescrição do médico ou mesmo quando o médico prescreveu, a pessoa não usa como ele prescreveu, usa do jeito que ela quer. Então, ela corre o risco também de se tornar dependente dessas substâncias e passar a ter problemas com elas. Mas, quando uma pessoa usa uma substância que, potencialmente, pode até trazer problemas, mas se ela usa de acordo com a prescrição médica, isso não é considerado um uso de drogas, digamos, né? Não está fazendo uso abusivo. Então, assim, mesmo que nem todo o uso de substâncias, principalmente quando a gente pensa em álcool, né, acarrete um dano à saúde, a gente tem sempre que considerar que o risco de danos objetivos à saúde, que ele existe. Então, sempre considerar esse problema, né? Quando a gente fala em uso problemático de substâncias, isso é um diagnóstico psiquiátrico. E é importante aí que haja avaliação por parte de profissionais de saúde mental, especialmente do médico psiquiatra. Porque, muitas vezes, a gente sabe que uma pessoa fez uso de uma droga em algum momento da vida e a gente já fala, ah, esse é viciado, que é até um termo ruim que a gente não deve usar, porque ele é um pouco pejorativo, né? Implica em discriminação já, aumenta o estigma em relação às pessoas que têm problemas com drogas, né? Mas quando a gente ouve, assim, ou sabe que uma pessoa eventualmente usa uma substância, até cocaína, por exemplo, que é uma droga também muito ruim, né? A gente já fala, essa pessoa tem problemas com drogas. Não necessariamente. Quer dizer, ela pode estar sob risco, mas ainda não ter o problema. Por isso que precisa ser avaliada pelo médico, que vai usar critérios, né? Para ver se a pessoa tem um uso problemático da substância ou não. O uso problemático das substâncias, esse termo, ele é um termo mais moderno. Ele está mais de acordo com as classificações mais recentes que a gente tem em psiquiatria. E ele engloba, eu acho que eu vou até falar nisso para vocês, mas já adiantando, ele engloba o que antes a gente valorizava mais como dependência, abuso, uso nocivo. Hoje, isso está tudo englobado por esse termo de uso problemático de substâncias. Desculpe, o slide anterior, por favor, que eu só... Ah, sim. Eu errei. Bom, o que é, então, esses transtornos por uso de substâncias, o uso problemático de substâncias? Implica num conjunto de sintomas que são de ordem cognitiva, do nosso comportamento e também da fisiologia, do modo de funcionamento do nosso organismo, que indica que uma pessoa está usando de uma forma frequente, continuada, uma substância, mesmo que ela mesma saiba, perceba que essa substância está causando problemas para ela. No mínimo, porque ela não consegue evitar o consumo, quando ela até deseja isso. Então, isso mais ou menos caracteriza o que é um uso problemático de substâncias. Como eu falei para vocês, engloba o que a gente chama de dependência ou abuso de drogas e também uso nocivo, que é de uma outra classificação. Eram considerados problemas menos graves do que a dependência, mas que também eram problemas importantes quando a gente falava em drogas e álcool. Quais são os critérios que um psiquiatra usa para diagnosticar um problema como esse? Um uso problemático de alguma substância, seja ela álcool, tabaco mesmo, ou outras drogas. Então, primeiro, a gente tem que pensar que isso tem que acontecer com uma certa frequência e o critério de tempo usado é pelo menos um ano. Nesse ano anterior, há o momento que a pessoa está sendo examinada. Então, a pessoa tem que apresentar pelo menos dois desses critérios que estão aqui nesse slide para que a gente pense que ela faz uso problemático de uma substância. Então, é uma frequência ou quantidades de consumo que estão acima do que a pessoa pretende. Esforços mal sucedidos de controle. A pessoa até se propõe, ela sai, ela fala hoje eu vou beber uma taça de vinho no jantar. Quando ela viu, ela já pediu uma garrafa inteira e bebeu a garrafa inteira. Ela planejou até um consumo controlado, mas ela não conseguiu. Muito tempo gasto para consumir a droga. Isso implica na procura, seja de uma droga, seja do álcool, né? E no consumo e na recuperação, né? Que a pessoa depois tem que ter, por exemplo, a ressaca, né? Que é uma recuperação do consumo. Então, as pessoas acabam empregando muito tempo da vida delas em função do consumo de uma substância. Isso também é o critério. Fissura. A fissura é aquela apetência muito grande, um desejo muito grande de usar a substância. Então, que está causando problema para a pessoa. Então, a pessoa, ela pretende não usar, mas vem uma vontade incontrolável, que às vezes é desencadeada por fatores vários, do ambiente, inclusive, né? Às vezes, ver um local, por exemplo, onde a pessoa sabe que a droga é vendida. Aquilo desperta a fissura nela. E a fissura, às vezes, é muito difícil de ser controlada. Vem aquele desejo que é tão intenso que mesmo a pessoa que estava abstinente, ela não estava usando, ela estava tentando realmente ficar sem aquela substância, mas ela não resiste à fissura, vai e consome novamente a droga. Falhas no cumprimento de obrigações. Isso é muito frequente em quem tem problemas com álcool e com drogas, outras drogas, né? As pessoas começam a faltar ao trabalho, não estudam mais bem quando elas estão estudando. Mesmo compromissos sociais, às vezes, a vida familiar começa a ficar prejudicada, a pessoa não mais se relaciona com a proximidade com que ela se relacionava com outras pessoas. Então, a vida vai se alterando nesse sentido desses prejuízos também. A pessoa usa, apesar de ter problemas nas relações pessoais dela ou problemas sociais mesmo, né? Começar a ser taxada de bebum ou as pessoas não convidam mais para certas efestas, por exemplo, porque sabem que a pessoa poderá ficar alterada pelo uso de substâncias. A pessoa começa a brigar muito com o seu cônjuge ou com pessoas da família ou amigos. Então, a pessoa até às vezes percebe isso, né? Mas ela, mesmo assim, ela consome a substância aí em questão. O abandono de atividades ocupacionais, sociais ou de lazer, né? Que, então, pessoas que faziam certas coisas habitualmente, trabalhavam regularmente, ela efetivamente sai para poder ficar mais à vontade para usar drogas, deixa de ir, por exemplo, ao encontro de família, ela não vai mais porque ela está ocupada em usar drogas. E assim por diante, né? Muitas atividades podem ser substituídas pelo consumo das substâncias. Isso é um outro critério. O uso em situações que implicam em perigo físico objetivo. Por exemplo, o beber e dirigir. Pessoas que consomem álcool e vão, pegam seus automóveis, saem dirigindo, a gente vê quantos acidentes ocorrem por causa disso. Às vezes, quantidades pequenas de álcool já causam problemas no funcionamento da pessoa que as tornam incapazes para dirigir enquanto elas estão embriagadas. Então, esse é um outro critério também de uso problemático de substâncias. E aquilo que eu venho falando aí, que apesar de ter consciência desses problemas físicos ou psicológicos, as pessoas, elas têm consciência, até querem parar de usar, mas continuam usando mesmo assim. Tolerância. Tolerância aqui não é o sentido, é um sentido coloquial, o sentido do dicionário, mas é quando uma pessoa, ela tem um determinado efeito, quando ela consome uma droga, e ela vai consumindo repetidamente e aquele efeito vai diminuindo. Então, ela precisa usar quantidades maiores daquela mesma substância para que ela tenha aqueles efeitos que estão registrados na memória dela. Então, se diz que ela está desenvolvendo tolerância à substância, precisando de quantidades cada vez maiores para ter os efeitos que ela tinha quando ela registra isso na memória com os efeitos que ela busca. E a síndrome de abstinência também, também é um critério. Grande parte das substâncias que eu mencionei, quando as pessoas interrompem o seu consumo, especialmente se não estão fazendo um tratamento farmacológico, elas têm síndromes de abstinência, que são sintomas que aparecem que dependem muito do tipo de droga que a pessoa usava. O álcool tem uma das síndromes de abstinência mais características que a gente conhece, que quando muito grave, é o delírium tremens, aquele que a pessoa sai da realidade, ela fica muito confusa, ela treme também, o tremens tem a ver com isso também, treme, mas ela sua muito, ela fica com a coordenação motora muito prejudicada, e isso vai se agravando, e ela pode começar a ter alucinações, especialmente visuais, e ver bichos, que a gente conhece muito isso nos alcoolistas crônicos, é chamado zoopsia. A pessoa tem ideias delirantes, que são ideias delirantes secundárias, aquele quadro que ela está tendo, mas que fazem com que ela fique ainda mais confusa quando ela tenta entender o que está acontecendo com ela ou no meio que a cerca. Então, são quadros muito graves que existem porque a pessoa está dependente do álcool, está fazendo um uso problemático muito grave, e o organismo dela estava adaptado àquela substância, e quando ela interrompe ou tem uma intercorrência clínica, um problema de saúde, esses sintomas aparecem e põem em risco a vida da pessoa se ela não for tratada. Outras drogas dão outros sintomas de abstinência, normalmente são menos graves do que os do álcool, mas também dão sintomas de abstinência. A síndrome de abstinência é muito importante, é importante que seja diagnosticada, porque muitas vezes ela leva a pessoa a fazer o consumo continuado para evitar aqueles sintomas da síndrome de abstinência. Bom, qual a relação que esse uso de substâncias pode ter com as pessoas com transtorno bipolar, por exemplo? Um dos grandes problemas é dificultar já o diagnóstico. A pessoa vai ao médico e ela está tendo uma porção de sintomas que poderiam ser de um transtorno de humor, a gente pensa de um transtorno bipolar, que é o caso aqui, ou do efeito de uma substância ou da falta, da síndrome de abstinência da substância. Então, a gente sabendo que a pessoa usa uma substância, a gente já tem que considerar isso, e se a gente não souber, mais a cegas ainda a gente fica, porque a gente vê acontecendo uma coisa que a gente não entende muito bem por que está acontecendo. Então, uma pessoa que tem um transtorno de humor e também usa substâncias, vai ser difícil para o médico muitas vezes saber o que é do transtorno de humor e o que é da substância que ela está usando. As pessoas que usam drogas e álcool de um modo excessivo, elas muito frequentemente têm dificuldades de encarar esse problema. Elas tentam fugir um pouco dessa situação em que elas têm que encarar, lidar com isso, tentar reduzir ou suspender o consumo. Então, elas vão evitar também as pessoas que ficam tentando fazer com que elas parem de usar. Muitas vezes o médico tem esse papel. Então, o uso de substâncias prejudica a relação, a aliança terapêutica que a gente chama entre o médico e o paciente. Então, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, está se tratando, já existem as dificuldades inerentes ao tratamento do transtorno bipolar em si. Muitas pessoas não querem, ninguém de nós quer ter uma doença crônica. E quando a gente tem que encarar isso, sabe, isso faz parte da realidade da vida. A gente tem, como existem muitas doenças que existem para a vida toda ou para grande parte da vida, a gente tem que considerar isso e se tratar adequadamente. Isso quando a gente amadurece, a reflexão sobre o problema que a gente tem, a gente chega a isso. Mas, às vezes, a gente leva um tempo grande até chegar a essa situação que a gente pensa, bom, eu tenho um problema que é um problema crônico e eu tenho que tratar cronicamente. Então, as pessoas, elas também têm dificuldade de estabelecer essa relação terapêutica, essa relação, essa aliança terapêutica com o médico. Então, essa dificuldade, ela é aumentada quando há, concomitantemente, o uso de álcool ou outras drogas. Muitas pessoas com problemas com consumo de álcool ou outras drogas, elas têm um transtorno de humor que não foi devidamente diagnosticado. Então, isso acontece com uma certa frequência. Tanto as pessoas que convivem com a pessoa que estaria fazendo o uso, digamos, problemático dessa substância, elas olham e só veem o uso problemático quanto os médicos, às vezes, que avaliam a pessoa. E a gente não considera que aquela pessoa pode estar fazendo aquele uso porque ela está tendo já alguma dificuldade em outra esfera que, se tratada, facilitaria também o controle do uso de substâncias. Então, isso ocorre nesse sentido e ocorre no sentido inverso também. Quer dizer, muitas pessoas com transtorno de humor, elas usam drogas ou álcool excessivamente e nem contam. Então, elas estão usando até porque aquelas sensações que elas têm pelo menos durante a ação aguda da substância está trazendo algum bem-estar para elas. Então, elas usam a substância, não contam para ninguém e elas não têm muita noção de que essa substância vai prejudicar o transtorno bipolar, o curso da doença. E elas acabam usando, às vezes, não falam nem para os familiares nem para o médico e fazem isso. no caso do transtorno bipolar, em que o uso de substâncias pode ser prejudicial? Quando a gente pensa no curso da doença, ele é agravado pelo uso de quase todas essas substâncias. E como é que se dá esse agravamento? Primeiro, a pessoa tem mais episódios do que ela teria se não usasse o álcool ou outras drogas. Então, mais frequentemente ela vai entrar em depressão, em hipomania ou em mania do que ela entraria se não estivesse fazendo uso. Esses episódios de desregulação do humor, eles tendem a ser mais duradouros e são mais graves. Os sintomas são mais severos, acentuados do que seriam se a pessoa não estivesse usando substâncias. a outra questão é o comportamento violento. Então, uma pessoa, por exemplo, que começa a se embriagar com frequência, ela vai ter menos crítica, como ela está já com uma alteração na impulsividade, no controle desses comportamentos sobre os quais normalmente a gente tem controle, ela pode se tornar violenta. E uma coisa que já é uma constatação por estudos que se tem feito ao longo do tempo é que as pessoas que têm transtorno bipolar e também usam substâncias, elas têm um risco maior de tentativas de suicídio. Então, isso é uma questão bastante importante. Também, quando a pessoa não está num episódio de humor, não está em mania, hipomania ou depressão, a pessoa que tem transtorno bipolar e está fazendo um uso de uma droga ou de álcool, ela tende a ter um humor mais instável. Então, são pessoas com mais dificuldade nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, porque elas têm uma instabilidade maior. A resposta aos tratamentos também é muito pior quando uma pessoa usa álcool abusivamente ou outras drogas. Por exemplo, as pessoas que usam álcool desse modo, que se tornam dependentes, então, como a gente falava e fala ainda, ela, por exemplo, responde muito mal ao lítio, que é uma substância usada para o controle do transtorno bipolar. Isso ocorre também em relação a outras drogas, de um modo menos estudado, mas também a gente sabe que uma pessoa que use outras drogas, ela tende a responder não tão bem ao tratamento com lítio, que é uma substância preciosa para a gente tentar controlar esses transtornos de humor, os transtornos populares do humor. As pessoas que têm um transtorno de humor, elas têm uma dificuldade adicional quando elas tentam controlar o consumo de substâncias, porque a própria desregulação do humor é um fator de risco para que a pessoa vá buscar a substância ou para o prazer ou para aliviar de alguma maneira o desconforto que ela está tendo, ao invés de procurar o seu médico e falar sobre isso com ele e tentar alguma coisa dentro do tratamento que alivie os sentimentos desagradáveis que a pessoa está tendo. Uma coisa importante, as pessoas que têm uma vulnerabilidade para ter um transtorno bipolar, que é o caso que a gente tem na família vários casos de transtorno bipolar. A pessoa que não usa drogas pode ser que ela tenha a vulnerabilidade herdada, porque na família dela muita gente tem, pode ser que ela tenha recebido isso como herança, mas ela não vai abrir a doença, ela não vai ter a doença, ela tem só a vulnerabilidade. Isso pode ocorrer. Se uma pessoa nessas condições usa drogas, ela pode desencadear a doença quando ela não a teria se não usasse drogas. Ou ela teria essa doença e essa doença iria aparecer mais tarde na vida. Ela antecipa a doença. Então a doença eclode muito antes e a eclosão muito precoce dificulta o tratamento e também torna o curso da doença mais difícil de manejo para a própria pessoa. Então a droga prejudica também nesse sentido. Quando uma pessoa já tem o transtorno bipolar, já aconteceu dela ter uma vez na vida um episódio de mania, de hipomania e tem depressão, quando ela usa também drogas, o que pode acontecer é que no uso dessas drogas ela desencadeia um episódio que ela não teria de outra maneira. Então ela usando as drogas é como se ela estivesse indo no sentido contrário ao do tratamento. Então o tratamento está ali para controlar, para evitar que ela tenha novos episódios e a droga faz o contrário, faz com que ela tenha um novo episódio. Então é um prejuízo bem importante para a pessoa. O uso problemático então de substâncias é até 10 vezes mais frequente em pessoas que têm transtorno bipolar do que na população geral. As pessoas que não têm transtorno bipolar ou transtorno no caso da depressão também é mais frequente do que na população geral mas é menos frequente do que em quem tem transtorno bipolar. Então quem tem um transtorno do humor bipolar tem que ser muito cuidadoso evitar muito o risco de se tornar um usuário problemático de álcool ou de outras drogas. Porque a gente vê que a pessoa a vulnerabilidade dela é muito grande para isso. 10 vezes maior que na população geral. Como eu falei para vocês a gente tem muitas drogas que podem trazer dificuldades para as pessoas mas eu vou destacar duas que são muito importantes primeiro porque o uso delas é muito frequente na população e depois porque a gente tende a considerar drogas que não causam muito problema. Então uma delas é o álcool. A gente tende a ser mais permissivo mas todo mundo bebe olha como tem um amigo que bebe aí ele vai tomar uma garrafa de uísque por dia e ele até parece que não tem problemas ele tem tem muitos problemas às vezes ele já se tornou tão tolerante ao uísque que esses problemas ele controla não se traduzem no comportamento dele mas ele está aumentando muito a chance dele se tornar dependente dele ter um câncer de aparelho digestivo ou outros tipos de câncer dele vir a ter uma demência por conta desse uso abusivo do álcool então tem muitos problemas mesmo que a gente não consiga identificar então o álcool mesmo sendo uma substância lícita que está presente na nossa vida ele é um fator de risco e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem um problema de funcionamento mental que nos traz sofrimento nos traz desconforto o risco que a gente tem de recorrer ao álcool por exemplo para tentar um alívio é muito maior do que o das pessoas que não tem um problema tão difícil de lidar com o que a gente tem ele é muito maior então a gente vai ter uma chance muito maior de usar esse álcool de um modo que nos prejudique então pessoas que tem transtorno de humor isso vale para as depressões também elas devem evitar o álcool porque elas correm esse risco de nem perceberem que elas estão usando o álcool na busca de alívio do desconforto delas e elas acabam percorrendo um caminho que as levará a uma condição que depois se torna crônica em que esse uso é um problema de saúde e por si e a maconha também a maconha é uma droga que causa dependência embora muita gente pense que não causa dependência e causa vários tipos de danos à saúde um problema que é muito comum na maconha e é pouco falado se chama síndrome amortivacional a pessoa que é usuária de maconha ela começa a se desinteressar por coisas da vida dela que fariam com que ela tivesse uma vida melhor ela tivesse mais adaptada ao mundo por exemplo estudar trabalhar se esforçar no relacionamento para entender o que a outra pessoa espera dela o que ela espera da pessoa para ter um relacionamento mais claro mais aberto enfim tudo isso vai ficando prejudicado e a pessoa começa a ter menos motivação para um bom desempenho digamos em diversas áreas da vida dela ela vai se tornando meio indiferente às coisas começa a ser muito menos produtiva isso começa a trazer problemas também mas ela dificilmente liga uma coisa à outra então a pessoa não percebe que ela está com aquelas dificuldades no funcionamento psicossocial dela por conta da maconha mas a maconha é que é a responsável a pessoa tem problemas cognitivos também memória por exemplo começa a ficar alterada mas a pessoa também não percebe muito ela não atribui a maconha e quando uma pessoa tem por exemplo um transtorno de humor a maconha ela faz com que esses sintomas de humor possam ser mais graves e aí a gente alguém pode pensar bom mas olha eu ouvi dizer que a maconha está sendo usada terapêuticamente para tratar muitas condições inclusive problemas psiquiátricos na verdade não é a maconha a planta a maconha mas é uma das substâncias contidas nessa planta que chama canabidiol que é uma substância sim com potencial terapêutico para várias condições mórbidas de saúde vários problemas de saúde problemas tanto mentais quanto não mentais então no tratamento por exemplo das epilepsias a gente sabe que a maconha a planta ela tem ali pelo menos uma substância que pode ajudar mas ela tem outras substâncias que são muito ruins e a substância mais psicoativa dela que se chama delta 9 tetraílicanabinol é muito prejudicial na evolução dos transtornos psiquiátricos então no caso do transtorno bipolar como eu já falei para vocês quer dizer pode causar todos aqueles problemas que eu já falei e ainda um outro que eu não mencionei que é a produção de sintomas psicóticos quando por exemplo a pessoa tem um episódio de mania a pessoa que tem um episódio de mania usuária de maconha ela tem muito mais chance de sair da realidade de começar a ter alucinações começar a ter delírios por conta do uso da maconha porque o sistema canabinoide ele está envolvido muito provavelmente na produção de o que a gente chama de sintomas psicóticos produtivos então a maconha ela é danosa sim é danosa para qualquer pessoa e é muito pior para pessoas que tem transtornos de saúde mental então a gente não pode se enganar quanto a essa questão bom a maconha é terapêutica também não é a maconha mas sim alguns dos componentes dela que tem esse potencial terapêutico e que teriam que ser usados isoladamente então essa substância vai para o laboratório o laboratório vai extrair a substância que é boa eliminar as outras isso é transformado no medicamento e aí sim a gente vai usar a gente não pode ir fumar a maconha para tratar um problema porque a gente sabe que a maconha tem uma substância que ajuda nesse problema então isso é bastante importante e essas duas substâncias eu destaquei por essa razão porque muito frequentemente a gente toma como substâncias que não causam mal hoje o tabaco que é uma substância muito maléfica para a saúde já existe essa informação ela está mais disseminada na sociedade todo mundo sabe que fumar faz mal então até nos pacotinhos de cigarro vem lá aqueles inúmeros problemas que o cigarro causa então a gente está mais ciente pelo menos dessa desse potencial danoso do cigarro mas não tanto quanto a a maconha e o álcool outra substância aqui eu destaquei essa por outra razão que é esse problema de saúde cada vez maior que a gente tem nas sociedades na América Latina mais porque na Europa e Estados Unidos eles talvez tenham mais problemas com ópio ou opioides mas aqui na América Latina e aqui no Brasil cada vez a gente tem mais problemas com crack e cocaína são substâncias que anteriormente há uma década ou mais atrás eram caras especialmente a cocaína em pó hoje não hoje são substâncias baratas que as pessoas encontram com muita facilidade e normalmente podem pagar e são substâncias que dão muita dependência e fazem muitos estragos na saúde o crack ele na verdade é uma forma modificada da cocaína muita gente não sabe disso acha que o crack é outra droga o crack é uma outra preparação da cocaína que é para ser usada fumada e que produz concentrações sanguíneas da cocaína muito maiores muito mais rapidamente por isso tem um potencial para dependência muito maior do que a cocaína aspirada a cocaína usada em pó ou esfregada em mucosas então o crack é realmente uma droga mais deletéria mais danosa do que a cocaína em pó mas ambos são muito prejudiciais à saúde e também com uma certa frequência a gente vê pessoas por exemplo com depressão que vão cheirar cocaína ou usar crack para tentar controlar os sintomas depressivos então isso é uma coisa importante a gente sempre está alerta para esse tipo de risco que existe porque hoje ele está cada vez mais próximo das pessoas elas encontram na esquina da sua casa essas substâncias e algumas pessoas falam mas por que não tentar eu já estou me sentindo tão mal qualquer coisa vai me fazer bem já que isso aqui anima deixa eu tomar deixa eu tentar usar essa substância que ela é estimulante só que depois ela traz uma porção de problemas para as pessoas bom gente para terminar eu acho que alguns aspectos que eu gostaria de destacar é que antes de mais nada isso vale acho que para tudo na vida mas quando a gente pensa em drogas droga é um problema que traz muito estigma para o usuário as pessoas que usam drogas que usam substâncias ou mesmo uma pessoa que bebe excessivamente ela é muito mal vista dentro do seu meio e muitas vezes ela é abandonada mesmo as pessoas querem distância dessas pessoas porque é em função dos preconceitos a gente acha que a pessoa faz aquilo porque ela quer se ela quisesse ela se controlaria não causaria esses problemas que ela está causando então não é bem assim a gente tem que evitar essas atitudes mais preconceituosas com as pessoas vamos tentar entender porque ela está passando por aquele problema e tentar ajudar e não olhar para essa pessoa com uma atitude mais moralista condenatória que a gente tende a fazer isso até para afastar o problema da gente e se a gente está usando também o autoestigma funciona a gente também se desqualifica por conta de estar fazendo esse uso então a gente tem que se livrar das atitudes mais preconceituosas todos nós tendo na família nos amigos ou os profissionais de saúde nós temos que tentar acolher as pessoas que tem problemas com o uso de substâncias tendo um transtorno ou transtorno psiquiátrico ou não ter empatia não só simpatia mas realmente tentar estar mais próximo na compreensão do que está ocorrendo com a pessoa e a gente se colocar no lugar dela para ver o quanto é difícil às vezes um controle dessas condições que trazem tantos problemas e isso nos possibilita ser mais solidários e a solidariedade é fundamental para a gente ajudar as pessoas e a gente ajudando as pessoas que nos cercam a gente também terá uma qualidade de vida melhor então nós temos que ter uma atitude solidária a tolerância e aqui a tolerância tem um outro sentido do que daquele do critério diagnóstico que eu falei é que a tolerância do dicionário nós temos uma atitude mais aberta mais compreensiva mais empática com as pessoas ela tende a ser de grande ajuda para todos tanto para quem está tendo um problema mais objetivamente a pessoa que tem um problema tem um transtorno bipolar está usando drogas quanto para os familiares os amigos e mesmo os profissionais de saúde que às vezes tendem a ver de um modo enviesado essa pessoa então nós temos que ser tolerantes e não podemos ter medo de enfrentar as dificuldades que estão presentes na vida da gente seja uma doença de uma ordem física ali a gente está com um problema estou com enfim um problema eu tenho hipotireoidismo por exemplo então tem um problema que é crônico que chato ter que tomar remédio todo dia ainda bem que tem um remédio para tomar todos os dias eu tenho que poder enfrentar isso se eu usasse drogas seria a mesma coisa o legal seria que eu tivesse essa atitude de enfrentamento eu vou reconhecer o problema que eu tenho e vou tentar lidar com isso da melhor maneira possível isso vale também para os transtornos psiquiátricos eu tenho um transtorno bipolar tenho depressão recorrente deixa eu ver qual é o melhor tratamento para que eu fique bem porque os tratamentos existem para isso não é para colocar a gente em caixinhas em gaiolinhas como normalmente a gente tem a gente tende a pensar mas é para que a gente viva melhor então a gente tem que enfrentar as dificuldades que a gente tem para realmente viver melhor então era isso que eu queria falar para vocês obrigado e agora o doutor Luiz Felipe vai continuar e depois da fala dele a gente vai fazer um intervalozinho então e aí as perguntas poderão ser feitas obrigado obrigado e aí